Olá meu aluno, vamos começar mais uma aula do curso de Português Fundamental. O tema de hoje é muito importante. Já sei, Cláudia, todos os temas são importantes. É isso mesmo. Mas o tema de hoje é muito importante. É uma classe gramatical muito rica. Não, ainda não é verbo. Eu sei que o verbo é a classe gramatical com o maior número de informações, mas essa não fica atrás. Falaremos hoje de pronome. Quantas classificações, não é verdade? Não é só falar de pronome. Depois que você entender bem a função de um pronome, ainda há as classificações. E para cada classificação haverá um momento particular na explicação. Então, disposição, porque falaremos de uma classe gramatical que interfere radicalmente na interpretação de um texto. Logo após a base teórica, explicações, definições, classificações, chegam os exercícios. E esses, sempre seguindo a ordem. Fixação, mais avançados. Preparado, meu aluno? Dez? Então, preste atenção. Nós já conversamos sobre muitas coisas. Começamos o curso falando de fonologia. E você? Está proibido de esquecer a aula um, dois, três. Esses temas, todos são importantes e todos se comunicam. Fonologia, lembra? Capítulo da gramática que estuda o som inteligente. E o som inteligente é o som produzido por nós, animais racionais. Lá em fonologia, nós aprendemos a diferença de letra e som, fonema. Vimos também que a acentuação gráfica está radicalmente relacionada a pronúncia. E se vamos ou não acentuar uma palavra, não basta seguir o som. Tem de decorar algumas regras. É nesse capítulo também de fonologia que nós aprendemos o encontro de vogais, as classificações dos encontros ditongo, tritongo, hiato. E olha que o ditongo dá trabalho. Avançamos e chegamos ao momento de morfologia. Cláudia, eu não lembro do primeiro assunto do curso de morfologia. Não? Então você já possui um dever de casa. Nós começamos por estrutura de palavras. Depois que se aprende o som, o fonema e se aprende a letra, o desenho desse som, é hora de entendermos como nasce uma palavra. E ela nasce pela soma de morfemas. Daí estudarmos a estrutura de uma palavra. Vimos que os morfemas são muitos. Radical, vogal temática, desinência modo temporal, desinência número pessoal, desinência nominal definitivo, desinência de gênero, muitos morfemas. E não podemos esquecer dos afixos, prefixo e sufixo. Ok. E depois de estudarmos os morfemas? Foi hora de estudarmos a formação. Formação já é um capítulo mais avançado, onde a palavra já encontra-se constituída. Nesse momento, nós estudamos que uma palavra pode nascer por formação derivacional, derivação, ou formação por composição. Diferença? Derivação? Vou dar a principal diferença. Um radical só. E por composição, no mínimo, dois radicais. Você está lembrando, meu aluno? Não podemos esquecer tudo que já foi ensinado. Pelo menos, é importante manutenção, para que no dia da prova você não perca questões lá de fonologia ou do início do curso de morfologia. Muito bem. Esta palavra, que só possui um radical, para ela gerar novas palavras, nós precisamos agregar alguns morfemas. E aí sim entra uma derivação prefixal, uma derivação sufixal, uma derivação prefixal e sufixal, para a sintética, muitas derivações. Mas se essa palavra nasce pela composição, nós já sabemos, deverá haver pelo menos dois radicais. Quando eu falo beijar flor, é um exemplo. Nós temos o verbo beijar com o substantivo flor. Beijar, isoladamente, é uma prática, uma ação verbal. Flor, isoladamente, é um substantivo, o nome de uma flor. Mas quando se fala beija flor, o que ocorreu? Ocorreu uma ressignificação. Essas palavras não possuem mais o sentido autônomo. Como é que é, Cláudia? É. O sentido delas, enquanto isoladas, já não é mais o mesmo sentido. Não mais pensamos em verbo beijar isoladamente ou em flor. Não. Agora é o nome de um pássaro. Beija flor. Esse processo é muito interessante. São processos formadores dos vocábulos. Mais adiante, aí sim, você foi apresentado às dez classes gramaticais. E é nesse momento que nós nos encontramos. Hoje estudamos a sétima classe gramatical. Quantas são? Dez. Mas a partir de agora, eu vou ajudar nessa memorização. Ou pelo menos, relembrar o que você já estudou. Quais são e quantas são? Cláudia, são dez. Mas quais são? Muito bem. Vamos relembrar as dez classes gramaticais? Primeira classe gramatical. Substantivo. Essa classe é considerada a mais importante de todas? Não. Não vamos falar a mais importante, porque as dez fazem parte da constituição de um discurso. Podemos falar que substantivo é a classe gramatical mais ostensiva. O que significa isto? Significa dizer que o substantivo está presente em tudo. Tudo. Você pensou, pensou o nomeando. Você leu, leu o nomeando. Você falou, falou o nomeando. Em outras palavras, o homem, nós não conseguimos pensar sem primeiro dar nome. Pode tentar, você não vai conseguir. O pensamento precisa do nome. E substantivo é a classe gramatical responsável por dar nome a tudo. de real ou ficcional, emoção, ação verbal, objetos, pessoas, lugares, enfim. Pode pensar. É nome. Mas existem outras classes gramaticais. A próxima, artigo. Não pense que essa classe gramatical é menos importante, pois não é. Não se trata de hierarquia, e sim de ostensividade ou dinâmica dentro de discurso. O artigo, por exemplo, é uma classe que surge para acompanhar o substantivo. Ele é um determinante do nome. E muito importante, dentro de um texto, principalmente quando há substantivos comuns de dois gêneros, esse artigo decide muitos gabaritos. Beleza? Muito bem. Adjetivo. O que falar do adjetivo? Classe gramatical poderosa, muito cobrada nos concursos públicos. É a classe gramatical que é responsável pela função sintática predicativo e também é um determinante do nome. Presta atenção. Se a principal função do substantivo é nomear, qual é a principal função do artigo? É porque todas as classes apresentam muitas funções. Mas existe o papel primário. O papel didático, número um do substantivo, é nomear. E o papel primário do artigo é determinar ou indeterminar um substantivo. Já o artigo traz como sua principal função a qualificação. O adjetivo, ele tem por função primária, qualificar. Numeral. O que falar do numeral? Classe gramatical menos recorrente, mas não menos importante. É muito importante. Quem precisa quantificar sabe perfeitamente a importância dessa classe gramatical. E olha, muito complexas para alguns, porque o numeral, ele se classifica cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo. O numeral mais usado por nós é o cardinal. Isso quer dizer que o ordinal multiplicativo e fracionário, por nós recorrermos menos, apresentam maior dificuldade. Mas numeral traz a sua função primária, indicar quantidade. Por mais que saibamos que ele também pode indicar ordem, fração, multiplicação. E a classe que trabalharemos hoje? O pronome. Professora, pronome. É determinante do substantivo? Sim. Observe esse lato. O substantivo começou essa caminhada. Essas quatro classes gramaticais que eu apresentei depois, as quatro são determinantes do substantivo. Isso quer dizer que elas só existem porque primeiro existiu o substantivo. Sem substantivo, elas não são acionadas. Pode memorizar isto. E o pronome, que é o tema de hoje, ele tem por função primária acompanhar ou substituir. Constituir o substantivo. Esse lado são de classes gramaticais. Esse lado, né? Ele é constituído por classes gramaticais variáveis. Então, esse lado é constituído por classes gramaticais que sofrem flexões. E a que sofre maior número de flexões. Daí, alguns acharem essa classe gramatical muito difícil, é ele, o poderoso verbo. Que não é difícil como muitos pensam. Há pessoas que confundem dificuldade com riqueza. Verbo é uma classe gramatical muito rica. Mas muito rica. Muita informação. Mas se você se predispõe a aprender, se você assistir a aulas da matéria verbo, de forma disciplinada, organizada, metodologicamente, você vai aprender. Porque não há uma dificuldade. Há um excesso de informações. E, meu aluno, todo excesso de informações, quando esse excesso não é administrado, não vai dar bom resultado. Beleza? Ok. Mas, Cláudia, são dez classes. Só há seis. É, só há seis. Essas são as classes gramaticais variáveis. Agora eu vou apresentar as classes gramaticais invariáveis. E a primeira? Adverbio. Adverbio é classe gramatical que vem dando muito trabalho. As pessoas, por uma analogia, quiçá, elas acabam flexionando uma classe gramatical que não existe. Exemplo para calar qualquer questionamento? A famosa palavra menos. Quem, algum dia, ensinou para o Brasil que existe a palavra menos? Não, não precisa ensinar, professor. O brasileiro, ele é criativo. E ele é muito criativo e começa a criar pares. Se existe menos, existe menas. Não. Não há palavra menas. Então, quando você fala, a mulher está menas nervosa, meu aluno, com certeza, o cosmo chora. Porque menas não há. É um adverbio. Ele deve ficar no masculino. Ele é invariável. Ok? Por sinal, nós conversaremos sobre isso em breve. É a próxima classe, né? O adverbio é classe gramatical invariável, sim. Mas, invariabilidade, de fato, só para o gênero e número. Porque existem situações onde o adverbio poderá sofrer flexão em grau. Então, muita calma nessa hora, né? Claro que você continuará sustentando que um adverbio é classe gramatical invariável. E o papel primário? Anunciar circunstância. Se o adverbio nasce para anunciar circunstância, ele é uma classe gramatical para ser interpretada e não decorada. O artigo, por exemplo, para que interpretar exclusivamente o artigo, se eu posso ganhar esse caminho primeiro pela memorização? O, a, os, as, artigos definidos. Aí sim, eu já memorizei. Servem para determinar. Determinar o substantivo. Um, uma, uns, umas. Artigos indefinidos. Servem para indefinir substantivo. Mas o adverbio, não. O adverbio, nós já partimos de um compromisso. Qual? Adverbio nasce para ser interpretado. E preste atenção. Existem alguns adverbios que acumulam. É, você olha para o adverbio sim. É um adverbio, ponto final. E só comunica um valor. Não, só comunica um valor. Mas existem adverbios que dentro de um contexto, eles acumulam. E é aí que mora um perigo. Legal? O adverbio traz como função primária circunstanciar. Anunciar circunstância. Uma outra classe invariável é a preposição. Essa também não sofre flexão. Cláudia, é determinante de substantivo? Não. Preposição traz um outro papel primário. A responsabilidade da coesão dos termos dentro de uma oração, dentro de um período, dentro de um texto. Preposição nasce para ligar. É um conectivo. É um elemento de coesão. Mas, curiosamente, essa preposição, ela inaugura, em alguns momentos, um campo de valor. Por isso que existe preposição nocional e preposição relacional. A relacional só liga. Preposições que não mandam nenhum recado. Mas, meu aluno, a preposição nocional, e o nome já diz, há uma noção nela. E essa preposição que é nocional, ela tem de ser interpretada, mapeada, semanticamente e sintaticamente também. Beleza? Função primária? Ligar. Mesmo campo está a conjunção. Nesse mesmo campo. Conjunção também é classe gramatical invariável. Daqui a pouquinho assistiremos a aula sobre conjunção. Essa conjunção traz o mesmo papel didático que preposição. Ela também é um recurso coesivo. A conjunção traz valor semântico, traz mesmo. Nós, ao retirarmos a conjunção integrante, que é a única que é esvaziada de sentido, todas as outras conjunções, elas são carregadas de valor semântico. E mais, se essa conjunção também tem por compromisso ligar, o principal papel é ligação. E, por último, chega a classe gramatical humanizada. Exatamente! A interjeição é a única classe gramatical capaz de expressar a emoção humana. Aí eu sempre anuncio essa classe gramatical como a classe gramatical humanizada. Ela é capaz de comunicar o nosso medo, o nosso pavor, mas comunica também a nossa alegria, nossa surpresa, nosso temor. É a interjeição que se responsabiliza para comunicar os sentimentos, as emoções. No comum, e no comum mesmo, ela vem acompanhada por um ponto de exclamação. Há momentos onde o dono da caneta foi mais criativo. E aí não coloca um ponto de exclamação, coloca dois, três, seguido de interrogação, e aí vale abusar da estilística. Mas o que você precisa agora memorizar, que são dez classes gramaticais, seis são variáveis, quatro invariáveis. E para fechar esse momento, vamos aos principais papéis de cada classe gramatical no mundo do discurso. Adjetivo, qualificar, numeral, quantificar, pronome, acompanhar, verbo, dinamizar, adverbio, circunstanciar, preposição, ligar, conjunção, ligar, interjeição, emocionar. Meu aluno, essa retrospectiva valeu, mas claro que você precisa mais, mais informações. E falaremos agora sobre essa poderosa classe pronome. Vamos juntos? Classe gramatical pronome, professora. Deve estudar essa classe seguindo qual método? Primeiro, faça a análise de quais caminhos existem. Isso quer dizer, pronome pode ser estudado morfologicamente? Sim, professor, o nome pronome, por exemplo, é de classe de palavra. Classe de palavra, nós aprendemos em morfologia, dez. Ok. Pronome pode ser estudado sintaticamente? Sim, Cláudio. Pronome, ele pode assumir não uma, mas várias funções sintáticas. Diferente da classe gramatical preposição. Você sabia, né? Preposição não possui mapeamento sintático. Só estudamos preposição no aspecto morfológico e semântico. Quer ver outra? Interjeição. Interjeição também não possui o mapeamento sintático. E não pense que é raro. Há mais uma classe gramatical que não é mapeada sintaticamente. A conjunção. Quando eu estudo conjunção, eu só posso analisar o campo morfológico e o campo semântico. Não há função sintática para três classes gramaticais. Preposição, conjunção e interjeição. Por isso que é importante você perguntar à classe gramatical se ela aceita a análise, o estudo sintático. Pronome poderá, sim, ser analisado pelos aspectos. Semânticos, então nós vamos estudar o pronome dentro do quadrado da matéria da ciência da semântica. Semântica, ciência do significado. Mas o pronome também é analisado sintaticamente. Nesse momento, é a relação do pronome com outras palavras que constituem uma oração. Esse pronome também será analisado morfologicamente. Então, é uma classe gramatical rica. É uma classe gramatical com grande apelo para o professor que elabora essas questões nas provas. A análise semântica nos joga no mundo das ideias, da coerência, da persuasão, das conexões. O mundo sintático nos joga nas relações, os pares, os efeitos. O mundo da sintaxe, esse mundo, não aceita muita memorização. Exige o mínimo de memorização e o máximo de análise ao vivo e a cores. A morfologia já nos cobra um poder mnemônico mais apurado. Porque você tem de memorizar conceitos, classificações, muita informação para o nosso HD. Mas não adianta só decorar. Toda memorização depois deverá ser acionada e articulada dentro de um texto. Você aprende que o pronome alguém é indefinido para usar depois essa informação lá no texto. Você aprende que ele é um pronome de terceira pessoa para dentro do texto você identificar quem é protagonista, quem é coadjuvante. Então, meu aluno, a partir de agora, nós daremos início a analisar cada quadrado do nosso pronome. Começaremos por esse ponto de vista. O ponto de vista semântico. O que devo aprender sobre pronome no ponto de vista semântico? Do ponto de vista semântico, o pronome pode apresentar inúmeros sentidos. Olha a palavra-chave, sentidos. A depender do contexto. Meu amigo, toda análise das classes gramaticais, todas, né? Todas as análises das classes gramaticais, elas estão vinculadas ao contexto. Não adianta você pensar linda e afirmar que linda é um adjetivo. O texto é capaz de ressignificar essa classe gramatical. Basta falar que a linda faltou à reunião. Linda deixa de ser adjetivo e passa a nome. E muitas das vezes, nome próprio. Quantas mulheres são chamadas e foram registradas com o nome linda? Então, diga a palavra, mas analise a classe dela dentro de um contexto. Fora do contexto, tudo pode ser. Beleza? Outro exemplo, um. Um é artigo, numeral, pronome definido. O que é, professora? Meu aluno. Dei-me o texto para que eu possa responder a pergunta. Legal? Muito bem. Então, quais são esses sentidos? Falarei sobre alguns, mas são muitos. Um pronome pode comunicar sentido de posse, indefinição, generalização, questionamento, apontamento, aproximação, afetividade, ironia, depreciação, etc. Pode acreditar, essa classe gramatical merece atenção. Não dobrada, triplicada. Vamos para um outro ponto de vista. Falaremos agora da morfologia e discurso. Do ponto de vista morfológico e discursivo, o pronome é uma classe de palavras normalmente variável em gênero e número e que se refere a elementos dentro e fora do discurso. Muita informação já para você, para você, observe que o pronome é classe gramatical normalmente variável. O que isso quer dizer, Cláudia? Que há pronomes que não vão sofrer flexão. Exatamente. São muitos? Claro que não. A definição é dada pelo comportamento mais presente nessa classe gramatical. Pronome, na grande parte, sofre flexão. Então, é variável. E a flexão é em gênero e número. E por que um pronome sofre flexão, professora? Lembra quando eu falei que o pronome é um determinante do nome, do nome substantivo? É por isso. Ele vai determinar o substantivo obedecendo a esse. Se o substantivo aparecer no feminino, esse pronome vai para o feminino. Se o substantivo aparecer no masculino plural, esse pronome também vai para o masculino plural. Por isso que ele está relacionado a um elemento. Esse elemento, ora, está presente dentro do discurso. Ora, está fora do discurso. Quando está dentro do discurso, quando o substantivo a qual ele se relaciona está dentro do texto, você trabalha com a endoforia. Falaremos sobre isto nesta aula. Endoforia. Mas se o referente está fora do discurso, nós trabalharemos a esoforia. Também tema para essa aula. É um determinante quando acompanha o substantivo. Neste caso, é chamado de pronome adjetivo. Pois tem valor de um adjetivo. Quando substitui o substantivo, é chamado de pronome substantivo. Pois agora, possui valor de substantivo. Fica tão forte quanto um substantivo. Falaremos também sobre essa classificação com mais calma daqui a pouco. E aí? Você já entendeu que o pronome apresenta um compromisso sério com a análise semântica, pois comunica sentidos que nos leva a gabaritos. Mas do ponto de vista morfológico, o pronome é muito rico devido às flexões e às interferências também na concordância nominal. Ok, meu aluno, mas há mais a falar. Muito importante é dizer que o pronome serve para indicar as pessoas do discurso. Eu acho que este é o ponto fundamental. Um discurso, ele é constituído por algumas pessoas. E não são seis, como alguns pensam. São três. Primeira pessoa do discurso, quem fala. Segunda pessoa do discurso, com quem se fala. E a terceira pessoa do discurso, de quem se fala. É importante lembrar que a primeira pessoa do discurso, a pessoa que fala, ora ela aparece no singular, ora ela aparece no plural. Mas continua sendo a primeira pessoa do discurso, porque ela é emissora. Então, primeira pessoa do discurso, eu, se for singular, nós, se for plural. Plural, plural semântico, legal. Esse nós não é constituído por uma única pessoa. Ok, e a segunda pessoa, Cláudia, também se subdivide. Com quem eu falo, eu posso falar com uma pessoa ou com várias pessoas. Por isso, tu e vós. E nós podemos falar de alguém, que é a terceira pessoa, ou de algo, que é a terceira pessoa. E daí, mesma análise, existe o singular e o plural semântico. Terceira pessoa do singular, ele. Terceira pessoa do plural, eles. Desta feita, você começa a entender o principal papel de um pronome. Comunicar a pessoa do discurso, para que nós, durante a leitura, não nos percamos. Muito importante é dizer que o pronome serve para indicar as pessoas do discurso. Primeiro, falante. Segundo, ouvinte. Terceiro, o assunto. Eu, não, te falei, que ele era boa gente. Eu, primeira pessoa. Te, representando a segunda pessoa. E ele, representando a terceira. O discurso é um processo comunicativo. Então, sempre que você presenciar ou participar de um processo comunicativo, você está participando desse processo comunicativo usando o discurso. O discurso é o canal que possibilita ao seu receptor ter acesso a informações privadas, antes privadas, ok? O discurso é um processo comunicativo, logo depende de um emissor, primeira pessoa do discurso, de um receptor, segunda pessoa do discurso, e de um referente, terceira pessoa do discurso, que pode ou não ser o indivíduo. É muito frequente falarmos em primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, e o brasileiro considerar terceira pessoa só indivíduo. Não, pode ser uma cadeira, pode ser uma caneta, é o assunto. No exemplo acima, quem fala é a primeira pessoa, eu. Quem ouve é a segunda pessoa, representado pelo pronome ter. E sobre quem se fala é a terceira pessoa, ele, terceira pessoa do discurso. Então, nós podemos, sim, afirmar que o processo comunicacional, ele é feito baseado nessa tríade. Primeira, segunda, terceira. Quem fala, com quem se fala e do que se fala. Os pronomes servem, portanto, para marcar as pessoas do discurso. Morfologicamente, a informação, meu aluno. Vamos agora para o último ponto de vista. O ponto de vista sintático. O que é pensar um pronome sintaticamente? Pensar nas funções sintáticas. E ele pode assumir quase todas. O pronome é um termo que funciona como um adjunto adnominal quando acompanha um substantivo. Trocando em miúdos, os pronomes adjetivos serão sempre adjuntos adnominais. Logo, foco nos pronomes substantivos. Pois esses recebem procurações dos substantivos e podem representá-los em todos os aspectos. Quando substitui, tem função substantiva. Ou seja, funciona como núcleo do sujeito, do predicativo do sujeito, do objeto indireto, do objeto indireto, do complemento nominal, do agente da passiva, do adjunto adverbial, do aposto, podendo ser, inclusive, vocativo. OBS, para não haver confusão. Vocativo não é função sintática. O vocativo não é mapeado sintaticamente. Nós estudamos vocativo, sim, naquele momento número 1, onde nós trabalhamos os termos constitutivos de uma oração. E aí nós estudamos todos os termos sintáticos. É muito frequente nas gramáticas, o vocativo está naquele pacote. Só que vocativo é um menino rebelde. Ele não aceita a função sintática. 10. Muito bem, meu aluno. Muitas informações já foram passadas. A última coisa, aliás, eu não quero, nem a última coisa, eu não quero que você se perca. Para isto, peça sua atenção e crédito. Não assista à aula sem a famosa parada para anotações. Administre as informações para que essas informações não se percam. Não adianta termos 10 mil gramáticas. Nós vamos nos perder no meio de tantas. Não adianta receber muita informação se não há o tempo para processar. Faça o seu tempo acontecer. Pausar a professora Cláudia é muito fácil. O que não pode é você atropelar dúvidas. Ou entrar na falsa ilusão, já sei, está fácil, domino tudo. Prepare-se. No final desse encontro, haverá uma bateria de exercícios. Essa sim. Essa você precisa ganhar do primeiro exercício ao último. É nesse momento que você, com você mesmo, vai responder a pergunta. Aprendi o que é fundamental sobre a classe gramatical pronome? Até daqui a pouco.